Globo e Você, um fim de ano com tudo a ver. Finalmente na TV. Batman. A fantástica aventura do homem morcego, enfrentando o mais cruel de todos os criminosos. O Coringa. Eu vou matar você. Batman. Com Michael Kitten, Jack Nicholson e Kim Dicegar. Dia 21. Oferecimento, Bona, Boníssima. Guaraná, Antártica, este é o sabor. E Lego, o brinquedo que vira brinquedo. Globo e Você, um fim de ano com tudo a ver. Tela Quente apresenta, Batman. O homem morcego, enfrentando o seu arco inimigo. O Coringa. Dá uma cheiradinha aqui na flor. Batman. Michael Kitten, Kim Dicegar, Jack Nicholson. Hoje, quem é você? Em Tela Quente, especial. Eu sou o Batman. Oferecimento, Bona, Boníssima. Guaraná, Antártica, este é o sabor. E Lego, o brinquedo que vira brinquedo. E Lego, o brinquedo que vira 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 br